Beleza? Então agora a gente vai fazer um desenho um pouco mais complexo que no caso é esta peça aqui. A espessura dela aqui vai ser 9 e aqui a gente tem 80. Se a espessura é 9, 80 menos 9, a gente vai ter 71 no círculo interno. Então para a gente iniciar, a gente sabe que aqui é a vista frontal, vamos iniciar aqui fazendo um círculo. Selecionamos aqui a vista frontal, CTRL H, seleciono o círculo, clico no centro, defino como 80, clique com o botão direito do mouse, clico novamente, aqui eu posso fazer 80 menos 9, que ele vai me dar 80 menos 9, né? Eu acho que não deu certo aqui não. 80 menos 9 é 71. Vamos acertar essa cota aqui. Cota, seleciono, 71. Tá certo, 80 menos 9 é 71. E esta menina aqui, 80. Então aqui eu tenho 9 de espessura, certo? Próximo passo. Próximo passo é a gente definir esses pontos aqui que vão ser o centro da circunferência e também vão ser o ponto-chave para a gente fazer as bordas da peça. Se a gente fizer as contas aqui, são 20 de diâmetro e 20 de raio da peça até a extremidade da peça. Do ponto da circunferência até a extremidade da peça. Logo, com isso, a gente sabe que se temos 10 aqui, e temos 10 aqui, a altura desse ponto aqui é 20. Então a gente já vai definir esses pontos aí. Linha, ponto, coloca um pontinho aqui, e a partir daqui são 20. 20, que ele vai subir para ser o ponto central para a gente começar a fazer essa montagem aqui. Vamos aproximar e pegar uma linha, encontrar o centro, e tangenciar essa linha com a... Aqui, aqui ela vai ficar com 20. 20. E é com 90 graus mesmo. Vamos tirar da linha aqui e vamos... Para garantir que ela está encostando no círculo, vamos usar a ferramenta tangente. Clica aqui na tangente, clica nela e na circunferência. Ok, então aqui elas estão coladinhas. Certo? Ok, então a gente sabe que aqui tem 20. E este 20, que vai me dar este ponto aqui, que é o que a gente vai utilizar para cotar. Ok? Jóia. Então, aqui a gente vai dar um ctrl-h, e vamos utilizar a cota inteligente. Aqui vamos pegar este ponto e este ponto. E vamos puxar ele aqui. 60, só que não é 60. Ou é 60, é 55. 55. Provavelmente deve ter dado alguma incompatibilidade com esta altura aqui. A gente já vai ver o que aconteceu. Cota. Vamos selecionar aqui. 15 de altura. 15 de altura, confere. Se são 10 aqui. Se são 10 aqui. Eu acho que é melhor a gente ir pela cota do desenho. A matemática, pelo que eu estou vendo aqui, não está dando muito certo, não. Enfim. Próximo passo, é a gente definir estes pontos aqui. Que são 120, né? E estes 120, eles partem da... Acho que aqui a gente já pode fabricar, né? Esta parte de cima. Vamos fabricar esta parte de cima antes de mexer lá embaixo. Aqui, shift, bolinha, rola. E a gente pega aqui esta ferramenta aqui, que é o retângulo pelo centro. E a gente sabe que aqui tem 35. Então, a gente precisa fazer um paralelepípedo aqui que caiba aqui com 35. Que depois a gente ajusta ele. Então, como é que a gente faz? Clica aqui pelo centro. E vamos definir a largura dele. A largura dele é este azulzinho que está mexendo ali. Então, aqui a gente vai ter 35. Certo? 35. E a gente vai deixar ele passar. E depois a gente pode alterar isso daí a partir de linhas. O importante é só fazer essa... Essa tangente, digamos assim. Ok? Beleza. Próximo passo, a gente vai utilizar... Sabendo que aqui a... O diâmetro da lata aqui é 9. A gente vai começar a desenhar ela aqui. Vamos clicar aqui com a linha. E são 9. Com ângulo 0. E vamos descer. Ela desce... Desce até embaixo. Desce até aqui. Nesta circunferência. Ok? Beleza. O próximo passo é dar um ESC. E usar esta ferramenta a parar. E vamos tirar o que não interessa. Isso não interessa para mim. Esta peça aqui, se você for ver, é esta... Este braço que está descendo aqui... É o mesmo que é o braço que está descendo aqui. Este braço é o braço que está descendo aqui. Então, aqui ele é aberto. Então a gente vai aparar aqui também. Aqui é aberto e aqui é aberto. Certo? 80 e 71. Aqui o que a gente vai fazer? Vamos usar a ferramenta espelho. Aqui a gente vai selecionar o que a gente quer espelhar, no caso. Segura o CTRL. Este. Este. E vamos usar o centro como referência. Que daí ele vai puxar. Eu não preciso desenhar novamente. Ok? ESC. Eu venho aqui em aparar novamente. E faço a mesma... Os mesmos cortes. Que no caso serão estes aqui. CTRL Z. Cortei errado. Este daqui interno. Este pedacinho. Este daqui não existe. Este também não. Esta linha é apenas de referência. O que importa é aquele ponto. Certo? Então a peça aqui a gente já percebe que está tomando forma. só que parece que ela está meio estranha. A gente precisa... CTRL H. Ver a questão desta distância aqui. Que eu estou achando que está meio... Meio fora. Meio fora. Está 9 aqui. Vamos clicar. São 4,5. Só que aqui não são 4,5. Aqui são 9. Aqui são 9. Isso aqui fora é 80. Então vamos... 80 menos 18. Vamos ver quanto que dá. 80 menos 18. Porque são duas... Duas faces. Da mesma circunferência. Certo? Então vai ficar da seguinte forma. 80 menos 18. 62. Então esta circunferência interna aqui... Ela é de 62. A gente consegue alterar ela aqui. Não é 71 não. Aqui é 62. 62. Agora sim. Ela está com 9. Agora ela está com seu 9. Por quê? Porque ela estava pegando 4,5 aqui e 4,5 aqui. Isso dá 9. Só que eu tenho 9 aqui e 9 aqui. Então agora sim eu tenho 9 de espessura. Sempre precisa tentar isso. Ok. Próximo passo. É a gente definir... Essas circunferências aqui. E acredito que a gente já consegue cortar aqui e cotar as outras. Vamos lá? Então a gente vai vir aqui. Vamos fazer o seguinte antes. Vamos montar essa parte de baixo aqui. Como que a gente pode referenciar aqui? A gente sabe que daqui... Aqui eu tenho 120. E aqui eu tenho 40. Quem que é o 40? É do ponto central aqui da circunferência até o miolinho da minha circunferência menor aqui. Isso dá 40. Isso dá 40. Então, a gente vai voltar aqui e vamos fazer essa cota. Aqui são 40. Vamos usar uma linha de referência novamente. Clico aqui e puxo aqui e puxo aqui. Aqui são 40. 40. 40 com ângulo de 90. Ok? Então, aqui eu vou ter 120. Então, são 60 para cá. E 60 para cá. E 60 para cá. Ok? Beleza. Com ângulo de 180. ESC para desvincular o comando. Aqui a gente vai colocar mais dois pontos e apagar essas linhas referências. Porque a gente já não vai mais precisar delas. Aparar. Primeiro, o ponto. Ponto. Seleciono os pontos. Ponto, ponto. Agora sim. Aparar. A gente não vai mais precisar deles. Porque a gente já está referenciado. Aqui não vai precisar. Opa. CTRL Z. Corta essa daqui. Está aqui dentro. Delete. Seleciona e deleta. Beleza. O próximo passo agora é ver a questão do diâmetro das circunferências. Aqui eu tenho 20 de diâmetro. E 20 de raio até o limite da borda da peça. Vamos lá. 20 de diâmetro. Então, a partir do centro. Triângulo a partir do centro. Vou fechar essas coisas aqui que estão atrapalhando. Círculo pelo centro. Clico aqui e boto 20 de diâmetro. 20. Ok. O próximo. O próximo. Ele fala que é. Mais 20. Se for ver bem. Então, vai ser ir a 40. Vamos colocar um de 40. Clica com o direito. E de volta puxa aqui. Agora, nós vamos para 40. 40. Ok. Feito isso. A gente percebe que a gente consegue espelhar ele aqui. Porque o que acontece desse lado vai acontecer a mesma coisa do outro. Então, para a gente não perder tempo, vamos utilizar a ferramenta espelho. Clica no espelho. Seleciona a peça. Seleciona o eixo que você quer espelhar. E dá um clique. Ok. Então, está pronto o outro lado. E aqui, agora a gente vai usar essa cota aqui. Para a gente poder fazer aquela medição. Ver se está no 120. Que é o do desenho. Clico aqui. E aqui. E puxo aqui. Aqui está no 120. Cadeadinho trancado. Para não mexer. Vamos observar aqui. 120. 40. 55. Vamos conferir. 120. 55. E agora a gente vai fazer a mesma coisa aqui. Clica na bolinha do centro. E na bolinha daqui. Só que com essa cota. Vamos dar um ESC para desativar todos os comandos. Clica aqui. E aqui. Não deu muito certo. Vamos usar a cota inteligente. Clica aqui. E aqui. Aí. 40. 40. 55. 120. Essas daqui são as cotas básicas do desenho mestre. Então o próximo passo a gente é montar essa curvatura aqui e o resto da ligação da peça. A gente vai utilizar então a ferramenta de arco pelo centro. Que é como se fosse um compasso. Você prende a ponta seca e faz o risco. No caso né. Então aqui. Para a gente iniciar. A gente tem aqui. Dizendo para. Uma peça aqui. O raio. O raio da abertura desse compasso é de 14. 14 milímetros. Então o que a gente vai fazer. Vai clicar aqui mais ou menos. E depois a gente cota. Clica nessa circunferência e nessa. Só que antes da gente cotar. Precisa fazer a questão da tangente. Para ele ficar completamente bem encostadinho. E não dá problema. Ele ultrapassar. Ou dar qualquer outro tipo de incompatibilidade futuramente. Aqui a gente pode utilizar também a ferramenta espelho. Para evitar de ficar trabalhando sem precisão. E aqui. Essa cota vai ser de 14. Beleza. Está tangenciado. O mesmo esquema que a gente fez aqui nessa circunferência. Vamos fazer aqui agora nessa. Nessa semicircunferência. Dá um ESC. Seleciona a ferramenta espelho. Clica nela aqui. E seleciona o eixo que você quer espelhar. Ele puxa aqui automaticamente. Para garantir você sempre liga a tangente. Aonde ele está encostado. Para confirmar a tangência da peça. E o próximo passo aqui. A gente vai usar a mesma ferramenta. Vamos dar um ESC aqui. E... Arco pelo centro. Vamos clicar aqui. E daí vamos encontrar essas duas circunferências aqui. Aqui a gente vai utilizar a tangente. Para tangenciar certinho. Clica aqui. Tangenciou. A gente vai pegar agora aqui a referência. É... 130 milímetros. Então vamos lá. Está tangenciado. Vamos para a cota. Pega a cota e clica aqui na linha. Aqui a gente vai utilizar 120. 120? 130. 130. Clica aqui. 130. Enter. Beleza. Então aqui a gente já está com a peça praticamente... Rascunhada, né? Que ela não está em 3D ainda. Porém a gente vai começar a estrudar ela logo em seguida. Ok. É... Esse raio aqui. Ele pode ser melhorado. Né? Você pode utilizar essa ferramenta aqui. Que é a cota inteligente de desvio. Que ela dá uma... Uma entortadinha e vai para o outro lado. Para não te atrapalhar. Ou também você pode dar um ESC aqui. Seleciona ela. E pega aqui nessa bolinha. E arrasta. Pode girar ela para um lugar que não fique te atrapalhando. Dá um ESC novamente. Ou você pode selecionar ela aqui. E vem aqui nessa editar definição do desvio. Ele fica pequenininho aqui daí. No caso, a cota. Certo? Então... Aqui a gente já está com o esboço praticamente pronto. E o próximo passo agora é a gente já ter uma perspectiva 3D. Como que a gente vai fazer isso? Vamos selecionar as peças que a gente quer. E vamos dar a espessura que ela exige. Que no caso é de 9. 9 milímetros. Como que a gente faz isso? Vamos dar um ESC para desligar todos os comandos. Selecionar. E vamos clicar. Até ela ficar amarelinha assim. Ficou amarelinha. E a gente segura o CTRL. Primeiro vamos fazer essa parte da chave aqui. Que ela vai estrudar mais. Ela vai estrudar em 40. Vai estrudar em 40. E essa daqui vai estrudar em 9. Vamos fazer a parte... A parte... Vamos fazer a parte menor antes. Tanto faz. Seleciona aqui a parte que vai crescer. E vamos colocar aqui. CTRL I. Clica nessa setinha aqui. E vamos fazer ela crescer aqui assimetricamente. Eu quero que ela cresça 9. Ok? Beleza. Cresceu 9. Aqui agora. Essa parte de cima. A gente vai fazer com que ela cresça 40. Como que faz isso? No mesmo esquema. CTRL H. CTRL I. Seleciona a face. CTRL H. E aqui a gente vem em ESC. Para desligar qualquer comando. E vamos selecionar ela de tal forma que ela fique inteira amarelinha. Isso. Quando ela ficar inteira amarelinha. Você só passa o mouse em cima. Ela ficou inteira amarelinha. Você pode clicar. Clicou. Você vai dar um CTRL I. E vai fazer o mesmo esquema. Só que agora. Em vez de esturdar 9. A gente vai colocar aqui. 40. Certo? Olha lá. Então a peça já está tomando forma. A gente pode observar. Então a gente já tem o ponto aqui de referência. O que a gente vai precisar fazer? Fazer esse corte aqui. Esses dois cortes. Daí a peça já vai estar dentro dos conformes. Próximo passo. Próximo passo então. É a gente pegar. E escolher o plano que a gente vai trabalhar. A gente pode pegar. Tanto faz. Esse plano de cá. Ou esse plano de cá. E dá um CTRL H. Para selecionar. Segura no SHIFT. E na bolinha do mouse. E arrasta. Chega mais pertinho lá. E aqui a gente tem o nosso ponto de referência. Que a gente vai fazer a primeira. Círculo pelo centro. E ele vai ser o nosso ponto de referência. Porém. É importante sempre travar o plano que a gente vai trabalhar. Porque como isso daqui é uma referência. Digamos assim. Que a gente não enxergaria na vida real. A gente sabe que ele está lá. Porém. Em condições não computacionais. A gente não saberia que seria esse lugar. Trava o plano aqui. Seleciona. Vamos dar uma giradinha aqui. Este ponto aqui. CTRL H. É o plano de referência. SHIFT. Bolinha. Rola. Aqui é o meio. Só que não é o meio que a gente quer. É este ponto ali. Este ponto vai ser a nossa referência. Como que a gente pode fazer isso? Vamos selecionar essa linha aqui. Que eu não quero ela aqui. Delete. Delete. Eu não quero essa linha aqui. Eu quero só o ponto. O que me interessa é o ponto. Ele está me aparecendo essa linha aqui. Por que será? Alguma coisa aqui. Vamos selecionar ela aqui. E dar um delete. Aí. Agora se encontra o H. E vamos trabalhar somente com o ponto. Já estamos com o plano travado. Então aqui a gente já consegue fazer o ponto. O ponto. O ponto. Aqui a gente vai utilizar o CTRL H. Vai aproximar novamente. Vai travar o plano se possível. Não é necessário. Porque eu acredito que ele voltou. Não. Não voltou. Mas aqui ele já está travado o plano. CTRL H. Que é o novo. Outra face. Digamos assim. Trava ele aqui. Seleciona ponto. E pontua aqui. Certo? Agora o que acontece. A gente tem um ponto no centro. E tem um ponto em cada face. Da peça. Ok? Então. Agora fica mais fácil da gente referenciar e fazer os cortes. Próximo passo. Desliga aqui o plano que está travado. Dá um CTRL H. Aproxima. Shift. Setinha do mouse. E acerta ele na tela para ficar legal. E vamos dar uma olhada aqui. Quanto que é? É o diâmetro de 20. Diâmetro. São duas vezes o raio. O raio. No caso. Seria metade do diâmetro. Então. Vamos utilizar aqui o círculo pelo centro. E aqui ele vai pedir o diâmetro. Então. Se o diâmetro lá é 20. A gente bota 20 aqui. 20. Ok? Aqui. Você clica com o botão direito. Ele vai desativar o que você já fez. O que está travado. O que você fez. E vai te permitir continuar usando a ferramenta. Sem você ter que subir lá em cima de volta para pedir. Então. Aqui você vai. Clica no centro novamente. E aqui. É o seguinte. Ele tem mais 10. Se aqui era 20. Então aqui é 30. Será que é 30? Ó. Porque se você. Pensa assim. Se você tem 20. 20 aqui. E você tem 10 aqui. E mais 10 aqui. Logo. Essa circunferência é 30. Então aqui a gente vai botar um 30. 30. Mas a questão é 30 ou é 40? É 40. É 40 porque tem... Vamos pensar um pouco melhor nisso daqui. Vamos cotar. Vamos cotar que é mais inteligente. Vamos utilizar o software. Em vez de ficar quebrando a cabeça. Clica aqui. E vamos em cota inteligente. Seleciona. Puxa. Aqui. Eu vou colocar. Vou deixar essa medida mesmo. Só que aqui eu quero raio. Eu quero ESC. Vou selecionar ela aqui. Eu quero essa menina com raio. Certo? O raio dela eu quero que seja 20. Ah lá. Aí sim. Agora a gente está fazendo certo. ESC. Próximo passo. Esta parte aqui de dentro. Vamos dar um ESC para desligar todos os comandos. Que não vai ser utilizado. Selecionar aqui. E selecionar aqui. E selecionar aqui. A gente riscou aqui. Só que fez o contrário. Ele estava no plano errado. Mas não quer dizer. CTRL H. Agora ele está no plano certo. CTRL H. Chega pertinho lá. Shift. Bolinha. Puxa. Dá uma distanciadinha. Seleciona aqui. Isso daqui vai ser cortado. CTRL. Segura aqui. Seleciona. E a gente vai dar uma rotacionadinha nele aqui. Ou dar um CTRL I. E vamos clicar nessa seta. E vamos mandar ele cortar aqui em cima. Certo? Cortado. Contra o I. Estamos com a nossa peça pronta. Este era o trabalho. Então. A gente comparando aqui as medidas. A gente pode perceber que. Com o 9 milímetros da lata. Fecha certinho. O trabalho. É solicitado. Beleza? É isso aí. Valeu.